Esse papo já tá qualquer coisa Você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se abeste não, baião de dois Deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o salva ruim na Espanha Mas essa tamanha, mas essa tamanha Esse papo seu já tá de manha Berro pelo aterro, pelo desterro Berro pro seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o teu bezerro, gritando mamãe Esse papo meu tá qualquer coisa E você tá pra lá de Teram Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Eu vi um menino correndo Gosto muito de te ver, linhãozinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você, linhãozinho Para desentristecer, linhãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, voz de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, linhãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de te ver, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, linhãozinho De molhar minha juba De estar perto de você Entra no mar Fonte de mel Fonte de mel Nos olhos de gueixa Cabuque e máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é a mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Nada dessa cica De palavra triste em mim na boca Travo, trava, mãe e papai É uma boina de tia louca Deca desse sono De nunca Jamé nem never more Sim dizer que sim Pra silu Pra dedé Pra dar de dó Crista do desejo De sim Não diz linda Sim beleza A franja da encosta Cor de laranja Capim rosa chá O mel desses olhos Luz Mel de cor impa O oro ainda não Bem verde da serra A prata do trem A lua e estrela Anel de turquesa Os átomos todos Dançam madruga Reluz neblina Crianças Crianças cor de romã Entram no vagão Oliva da nuvem Chumbo Ficando Pra trás da manhã E a seda azul do papel Que envolve a maçã As casas tão verde e rosa Que vão passando Ao nos repassar Os dois lados da janela Que aquela num tom de azul Quase inexistente Azul que não há Azul que é pura memória De algum lugar Teu cabelo preto Explícito objeto Castanho nos lábios Ou pra ser exato Lábios Cor de açaí E aqui trem das cores Sabe os projetos Tocar na central E o céu de um azul Celeste Celestial Deixa eu dançar Pro meu corpo Ficar Otara Minha cara Minha cuca Ficar Otara Deixa eu cantar Que é pro mundo Ficar Otara Pra ficar tudo Joia rara Qualquer coisa Que se sonhara Canto e danço Que dará Menina do anel De lua Estrela Raios de sol No céu da cidade Brilho da lua Oh Noite É bem tarde Pensa em você Fico com saudade Manhã chegando Luzes morrendo Nesse espelho Nesse espelho Que é nossa cidade Quem é você Qual o seu nome Conta pra mim Diz como eu te encontro Mas deixa o destino Deixa o acaso Quem sabe eu te encontro De noite De noite no baixo Brilho da lua Oh Noite É bem tarde Pensa em você Fico com saudade Eu tô sabendo fazer Vou saber fazer Tudo de que eu sou afim Logo eu que criei Quem não criei Era o velho creio Hoje olho Sobre patins Sampa na boca do rio O meu projeto Brasil Pericas perder você Mas mesmo na deprê Chama-se o Gilberto Gil Pode não dar pra entender Torna a repetir Transcende o marco 2000 Barco desvenda esse mar Delta desvenda esse ar Não me diga que estou louco É só um jeito de coco Não precisa ninguém me acompanhar Eu sou Renata Aragão Santo Trapalhão Eu sou Mussunzo Dedé Sou Zacarias Carim Passaram no Ninho Qual tu me vê na TV Falta aprender a mentir Entro até numas por ti Minha identificação Registro geral Carece de revisão Cara, careta, degão Isso não é legal Em fase de transição Sou cela canto do bar Adolescendo solar Não pense em que é o papo torto É só um jeito de corpo Não precisa ninguém me acompanhar Um amor assim delicado Você pega e despreza Não devia ter despertado A joelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela tua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa, surpresa Você me arrasou Você me arrasou Serpente Nem sente Que me envenenou Senhora E agora Me diz onde eu vou Senhora Serpente Toda essa gente se engana Então finge que não vê Que eu nasci Pra ser o Super Bacana Eu nasci pra ser o Super Bacana Super Bacana Super Bacana Super Bacana Super Homem Super Freite Super Vem Super Bacana Esse helhaço sobre Copacabana O mundo em Copacabana Tudo em Copacabana Copacabana O mundo explode longe Muito longe O sol responde O tempo esconde O vento espalha E as migalhas caem todas sobre Copacabana O caminhão Me esconde O super amendoim E o espinafre O botônico Do comando Do avião Supersônico Do pac eletrônico Do poder atômico Do avanço econômico A moeda Número um Do tio Patinhas Não é minha Um batalhão De calbóis Barra entrada Da legião Dos super heróis Super Bacana Vou sonhando Até explodir Colorido No sol De cinco sentidos Nada No bolso Nas mãos Um instante Maestro Luz do sol Que a folha Traga e traduz Em verde Novo Em folha Em graça Em vida Em força Céu azul Que vem até Onde os pés Tocam a terra E a terra Espira e salas Seus azuis Reza 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 O rio Corre O pro rio O rio Pro mar Reza Correnteza Roça Beira Beira Peirador Areia Marcha o homem Sobre o chão Leva no coração Uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão Diante da visão Da infinita Beleza Vinda por ferir com a mão Essa delicadeza Coisa mais querida A glória A glória Da vida Luz do sol Que a folha traga E traduz Em verde novo Em fone Em graça Em vida Em fogo Senhor